Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o PA, enquanto vocês curtem aí a batalha contra o Adamantoise, que pra falar bem a verdade eu esperava um pouco mais dessa batalha, mas é legal sim, é um bicho colossal, é uma coisa que impressiona um pouco, mas a batalha em si poderia ser um pouco diferente. Nesse vídeo eu vou dar o meu veredito sobre Final Fantasy XV, é uma análise, um review, porém eu gosto sempre de lembrar, eu não sou nenhum profissional, vou tentar ser o mais imparcial possível, só que o meu gosto e a minha opinião vai pesar um pouco sim, beleza pessoal? Antes de mais nada pessoal, só pra vocês saberem, eu jogo Final Fantasy já há um bom tempo, eu acompanho a série há um bom tempo, meu primeiro Final Fantasy foi Final Fantasy Mystic Quest no Super Nintendo, depois dele eu joguei quase todos os Final Fantasy e zerei a maioria, então eu conheço bem a série, e logicamente, comparações são inevitáveis, então tendo isso em mente pessoal, eu já começo o review, começo a minha análise falando uma coisa, o jogo é bom, Final Fantasy XV é bom, ponto, porém ele tá bem longe de ser um dos melhores Final Fantasy, por causa de algumas decisões que fez com que ele não desenvolvesse todo o seu potencial, eu vou separar a minha análise em partes, e aí vocês vão ter mais ou menos uma noção do que se trata o jogo, beleza? Então vamos começar com os gráficos, graficamente pessoal, o jogo tá excelente, na minha opinião está excelente, é um dos pontos altos do jogo, os gráficos, certo? O Draw Distance do Final Fantasy XV tá gigantesco, pra quem não sabe o que é Draw Distance, é a distância em que um objeto é renderizado e é mostrado na tela, então vocês percebem que às vezes vocês estão andando, e vocês conseguem ver o inimigo bem longe, mas bem longe mesmo, e isso é muito taxativo pro sistema pessoal, então obviamente a Square Enix teve que dar uma regulada aqui e ali nos gráficos, porém isso não é muito perceptível pessoal, porque tá tudo muito bonito, eu achei que os gráficos tão rodando até bem, normalmente ele roda a 30 frames por segundo, só em lugares muito populosos, ou então quando você enfrenta muitos bichos ao mesmo tempo, dá umas quedas, mas nada muito grave, nada que incomode muito, o modelo dos personagens tá bem legal, tá bem detalhado, só que o que me chamou muito a atenção é o modelo dos monstros, pra mim, pelo menos nessa questão, nesse quesito, esse é um dos melhores Final Fantasy, pelo menos ao meu ver, na minha opinião, cara o design dos monstros está excelente, desde os monstros menores até os monstros colossais, como por exemplo o Adamentoise ou o Catoblapas, estão todos muito bem feitos, a única coisa que às vezes incomoda pessoal, é que quando você enfrenta alguns monstros muito grandes, você clipa um pouco dentro deles, tem certos glitches ali, mas não é nada muito grave, só que acontece, então eu tinha que falar, a parte sonora também tá muito boa, pra mim, é o outro ponto alto do Final Fantasy XV, músicas bem legais, inclusive tem vários temas de batalha, quando você enfrenta inimigos de dia, quando você enfrenta inimigos da noite, quando você enfrenta demônios, imperiais, bosses, cada um tem um tema de batalha diferente, e isso eu achei bem legal, e no geral também, as músicas das cidades, dos mapas, tá muito bacana, as vozes, não tem nem o que falar também, show de bola, eu joguei no inglês e um pouco no japonês, eu por incrível que pareça, achei o inglês muito bom de se jogar, então eu não continuei jogando no japonês, mas tá bem legal, e os efeitos sonoros também pessoal, segue a mesma linha, tudo muito bacana, quando você dá a translocação com o Noctis, e você bate no inimigo, dá aquele efeito sonoro bem satisfatório, parece que você tá realmente dando uma puta de uma porrada no bicho, o Gladulus também usando a espada de duas mãos, quando você dá alguns especiais com ele, você sente o impacto da porrada mesmo, então isso eu acho importante quando você tá fazendo o design do efeito sonoro. Agora eu vou começar a falar um pouco das partes que, pra mim, foi o que segurou esse Final Fantasy, foi o que fez com que ele não desenvolvesse todo o potencial dele, e eu vou explicar o porquê pessoal. Vamos começar pela jogabilidade, esse Final Fantasy foi o que mais inovou em termos de gameplay, até mais do que o 12, o 12 ele deu uma bela diferenciada, só que esse foi muito mais, esse praticamente se transformou num jogo de ação, num action RPG, só que eu achei que eles erraram um pouco a mão ao configurar esse novo sistema de batalha, pra mim ficou um pouco bagunçado pessoal, principalmente quando você tem muitos inimigos na tela, o sistema de travamento de mira não tá muito eficiente, o mapeamento dos botões eu achei horrível, eu achei que a Square Enix poderia ter deixado a gente configurar o mapeamento da forma que a gente quisesse, e o principal pessoal é a inteligência artificial dos seus companheiros, pra mim aí que o jogo foi um desastre total mesmo, porque, tudo bem, quando você tá enfrentando alguns inimigos comuns, não faz muita diferença, normalmente você com o Nox já faz um regaço, só que quando você tá enfrentando batalhas mais complexas, que precisa ter um certo posicionamento, que você tem que usar mais itens e magias, aí que pesa um pouco a inteligência artificial, porque você não tem controle nenhum dos seus companheiros, absolutamente nenhum, a única coisa que dá pra você fazer, é você comandar eles pra dar um especial, só que isso é como se fossem as habilidades do jogo, cada um tem a sua, aliás, outra coisa que eu achei horrível, você pode equipar só uma habilidade em cada um dos seus companheiros, pô, uma habilidade só no jogo de RPG pra cada um eu achei muito pouco, pra mim poderia ter pelo menos umas três em cada um, ou todas, sei lá, coloca um botão de atalho, onde você pode escolher rapidinho qual habilidade você quer dar, e aí você usa a barra que vai se enchendo lá, a barra de habilidade. Outra coisa, você vai ver que direto os seus companheiros vão errar os golpes, porque ou eles estão mal posicionados, ou porque como eu falei, o sistema de travamento de mira do jogo é um pouco ruim, principalmente o Gladulus, você vai ver que você vai mirar no inimigo, você vai falar pra ele dar uma espadada, ele vai lá e a espadada vai passar reto. Esse Final Fantasy, ele lembra bem vagamente o sistema de batalha do Kingdom's Heart, só que até no Kingdom's Heart, pessoal, que você não tem um controle tão profundo como no Final Fantasy XII, dos seus companheiros, você tem um certo controle, você consegue fazer com que um dos seus companheiros seja um pouco mais agressivo, um pouco mais defensivo, use mais magias, ou use mais itens, e por aí vai. Agora nesse Final Fantasy não, é totalmente inteligência artificial, você consegue dar uma pausa pra usar itens em qualquer um deles, porém eu achei isso muito pouco, pessoal. Vou dar um exemplo, ó, várias batalhas contra bichos um pouco mais fortes, eles têm alguns golpes que dão dano em área, e você controla só o Noctis, então, beleza, você vai lá e recua. Só que os seus companheiros ficam lá tomando dano, porque você não tem nenhum botão pra chamar eles, nenhum botão pra falar pra eles recuarem. Por exemplo, poderia ter um esquema de você fazer com que eles dessem prioridade pra atacar o mesmo bicho que você estivesse atacando, entre diversos outros controles que eu acho que deveria ter com os seus companheiros. Então assim, só pra resumir, o sistema de batalha não tá péssimo, pessoal. O controle do Noctis é legal, tem aquela questão que eu falei da câmera, às vezes um pouco ruim, e o sistema de travamento de mira também, às vezes não é muito eficiente, só que, pra mim, você não ter controle nenhum dos seus companheiros, isso aí, pra mim, foi o que pesou mais negativamente no sistema de batalha. E agora vamos pra um aspecto, pessoal, que pra mim deixou um pouco a desejar, porém tem algumas ressalvas que eu vou dar pra vocês, pra vocês entenderem bem a minha opinião, beleza? É a história. Então vamos lá, a história, ela tem muito potencial. Inclusive, quando eu assisti o Kingsglaive, eu não me aguentava de vontade de jogar o Final Fantasy XV, porque eu queria ver o desfecho daquela história. Porém, pessoal, a forma com que ela é levada in-game não é muito boa. Eu não achei muito legal, achei que ela é muito vaga, ela não aprofunda muito na história dos seus companheiros, e isso, pô, no Final Fantasy, quem jogou, pelo menos que seja desde o 7, vai, o 7 que é o mais famoso, muita gente começou a jogar Final Fantasy desde o 7, vocês lembram que cada personagem secundário, e olha que naquela época tinha muito mais personagens secundários, né, mas cada personagem tinha uma história totalmente complexa, bem profunda mesmo, nesse não, nesses personagens tem lá um background, só que é uma coisa bem vaga. Isso também é uma coisa, pessoal, que a gente tem que levar em consideração, o seguinte, serão lançadas DLCs, então pode ser que essas DLCs se aprofundem mais na história de cada personagem secundário, porém, eu tô fazendo o review do jogo Vanilla, do jogo que saiu agora sem DLC, então assim, a história que eu vi nesse jogo, ela é um pouco rasa, apesar de ter um potencial enorme, ela é sim contada de uma maneira um pouco vaga, eu não gostei muito. E pessoal, o vilão do Final Fantasy XV, eu não vou falar exatamente quem é o vilãozão, vocês devem saber pelo começo, mas tem gente que às vezes pensa que é outro, mas o vilão do Final Fantasy XV é muito da hora, ele tinha um potencial fenomenal, eu vou falar pra vocês, se os caras conseguirem fazer uma DLC que se aprofunda bem na história desse vilão, tem tudo pra ser muito bom, viu? Mas é isso, pessoal, resumindo, como eu já falei, ele é um bom jogo, sim, sem dúvida, tanto que, pô, eu joguei mais de 100 horas, eu sou uma pessoa que, sim, eu tenho um gosto bem fácil, é bem fácil de me agradar, porém, eu não fico perdendo muito tempo com um jogo que eu não gosto, então se eu gastei 100 horas no Final Fantasy XV, com certeza eu gostei bastante dele, só que eu acho que ele poderia desenvolver bem melhor se alguns aspectos dele fossem um pouco diferentes, ele é um jogo com um puta de um potencial, só que por causa de certas decisões, como eu falei, ele não desenvolveu todo o potencial dele, vamos ver como será essas DLCs que vem aí pela frente, às vezes a Square faz algumas mudanças por aí, mas a princípio, eu dei final no jogo, eu cheguei a platinar ele, fiz tudo que tinha que fazer, ele é um jogo bom, porém com ressalvas. Nessa minha análise, como eu já falei, eu tentei ser o mais imparcial possível, porém, um pouco do meu gosto e um pouco da minha opinião pesa, logicamente, e eu espero que vocês tenham gostado, beleza pessoal? Então, como sempre, muito obrigado por terem assistido, até o próximo vídeo, fiquem bem e falou! Você é um O que é isso? Eu até mesmo me decepciono às vezes. O seu ego é o que me decepciona. Na verdade, eu estou apenas me decepcionado que nós realmente conseguimos. Nós realmente conseguimos! Um pedaço de carne, hein? Depois de uma regressão infinita, nós chegamos à uma resposta. O que é o que é o que é?